Nós estamos aqui dando prosseguimento à série O que você precisa saber antes do fim E eu já estendo aqui o boa noite A todos os que estão aqui na igreja E também aos amigos que estão nos acompanhando pela internet Pelas redes sociais Que a mesma paz que estamos desfrutando aqui neste ambiente Alcance você também Que você esteja tranquilo Confiante em Deus E o título da série Já estamos no tema 7 São 9 temas Então já estamos caminhando pro fim dessa série de estudos bíblicos O que você precisa saber antes do fim Você precisa saber antes do fim Entre outras coisas Que a morte não é o fim Já estudamos aqui sobre a salvação Pelo sangue de Cristo O plano de salvação Já estudamos aqui sobre a volta de Jesus E os sinais que apontam para a brevidade desse grande acontecimento Já estudamos aqui sobre os mil anos que vem após a volta de Jesus O milênio bíblico e a nova terra Estudamos aqui sobre as dicas do fabricante Foi o tema anterior O que Deus nos ensina na Bíblia E que pode nos dar mais saúde física, mental e espiritual Isso é importante também para quem espera o fim da história deste mundo O que você precisa saber antes do fim? Que a Bíblia nos ensina a ter saúde integral E hoje vamos analisar o tema da morte Até porque existem muitas incompreensões Existe muita confusão quando o assunto é morte Algumas pessoas creem que existe reencarnação Que dentro de nós haveria uma alma imortal Que se desprenderia do corpo por ocasião da morte E depois reencarnaria noutra vida Em outro corpo e assim por diante Com algumas variações ali dentro dessa concepção Mas basicamente sendo isso Outros creem que existe vida eterna imediatamente após a morte Muitas pessoas creem que quando alguém morre Ela já vai imediatamente ou para o céu Ou para o inferno Ou para algum outro local intermediário Mas isso seria então imediato após a morte Há pessoas que creem que Aqueles que praticaram o mal Irão para um inferno de fogo que nunca mais se apaga Um inferno eterno De tormentos eternos E há pessoas que acreditam na ressurreição Por ocasião da volta de Jesus E agora? Tantas concepções Para onde vamos E onde buscar a resposta certa Eu entendo que A pessoa mais Gabaritada Com mais autoridade para falar disso É justamente aquela que morreu E voltou da morte Porque tem poder para isso O próprio Jesus E ele revela em sua palavra A Bíblia Sagrada Verdades maravilhosas Que nos enchem de paz De esperança De confiança Aqui na Bíblia E nós vamos então nesta noite estudar alguns textos da Bíblia Não vamos esgotar o assunto Mas veremos aqui os principais textos Que dizem respeito à questão da morte Tema de hoje Vida após a morte Quando e como Hoje quem vai me ajudar com a leitura das passagens É a Marta Hessel Obrigado Marta por sua disponibilidade E já vamos começar por aqui Marta Começando lá na criação mesmo Para entender o que é a morte Nós precisamos estudar o que é a vida O que é um ser humano Então que dois elementos Deus usou Para criar o primeiro ser humano Quem foi mesmo? Adão E ele é criado a partir da terra Como veremos Inclusive algumas expressões remetem a isso Por exemplo Humanidade Vem de humus Terra Só para mencionar uma aqui Há toda uma ligação do ser humano com a terra Justamente por isso aí Mas vejamos então em Gênesis 2, verso 7 Em casa Onde você está agora No seu trabalho Quem sabe até Se você tem uma bíblia aí por perto Eu convido também A abri-la conosco Se está no celular Pode acessar também aí dessa forma Importante como eu tenho dito Temos contato com a palavra de Deus Com o texto sagrado E vamos ver o que ele diz para nós aqui O que Moisés Inspirado por Deus Nos diz ali em Gênesis 2, 7 Presta atenção Quais foram os dois elementos Que Deus usou Para criar o primeiro ser humano Adão Então formou o Senhor Deus E soprou em suas narinas O fôlego de vida E o homem se tornou uma alma vivente O texto é muito claro E rico em informações Dois elementos Pó da terra E curiosamente O nosso corpo é composto exatamente Ou pelo menos em boa parte Daquilo que está no solo mesmo Tem carbono ali? Tem aqui também Tem ferro ali? Tem aqui também Hidrogênio Oxigênio Fosfato E cálcio A lista é grande Tanto é que Como veremos daqui a pouco Quando a gente morre O corpo volta a ser pó Então nós somos realmente Formados A partir dos elementos Que há na terra Mas Deus coloca Naquele corpo Até então inanimado O fôlego de vida Fôlego de vida No Hebraico É o Ruach No grego Do novo testamento É o pneuma Pneuma já é mais familiar Lembra de pneu Pneumático Pneumonia Tem que ver com o ar Então esse fôlego É simplesmente o Ar A respiração Se você quiser Quem sabe Algo como energia vital Que Anima Aquele ser É o Fôlego de Deus Que dá vida E quando esse ser Ele recebe vida Com a junção do corpo Com o fôlego Não é dito no texto Você prestou atenção Que ele recebe uma alma É dito que ele se torna Uma alma Ou passa a ser uma alma É bem diferente Do que alguns pensam Então nós não temos uma alma Nós somos uma alma Segundo o texto bíblico E vai ficando mais claro À medida que formos lendo Outros textos aqui Eu gosto de usar Como comparação E outros também usam Isso como comparação Uma lâmpada Veja aí na tela Uma lâmpada Vamos usar aqui Uma lâmpada Daquelas mais antigas A lâmpada de De filamento Uma lâmpada incandescente Para que haja luz É preciso que Também haja Dois elementos Ali juntos O primeiro É o bulbo De vidro Certo? O bulbo De vidro E para que ele brilhe Tem que ter energia Passando pelo filamento Geralmente é tungstênio Então para que nós tenhamos luz Precisamos de duas coisas Basicamente A parte física ali Que é o bulbo De vidro E a energia Que vai fazer com que Aquele filamento Fique incandescente E brilhe Se nós compararmos O bulbo Com o corpo E a energia Com o fôlego A luz É a alma vivente Se eu tirar a energia Não tenho luz Se eu tirar o bulbo De vidro A energia não faz nada Então você não tem luz também É preciso Dois elementos Juntos Para que criem ali Um terceiro Que é a luz De maneira semelhante Para que haja Uma alma vivente Um ser vivente É preciso que tenha Corpo Que foi feito Do pó da terra E fôlego De vida O fôlego Sem o corpo É só Não é vida O fôlego Sem o corpo É isso O corpo Sem o fôlego É pó Os dois juntos Alma vivente Está claro isso? Por isso que esse conceito Não fica estranho Quando nós lemos Por exemplo ali No livro de Atos Quando diz ali O relato Naquele dia Foram batizadas Três mil almas Se fosse uma concepção Espiritualista Seria estranho, não é? Pegar um fantasma E batizar Fantasma É um conceito Não bíblico É pagão Mas quando você entende Que alma é pessoa Perfeito Naquele dia Foram batizadas Três mil pessoas Almas viventes Seres vivos Seres humanos Até aqui está tudo bem? Estão comigo? Avancemos então Alma No original hebraico É a tradução Da palavra Nefesh E nefesh Significa Basicamente Ser vivente Pronto É um ser vivente Então repito Você é uma alma Vivente Eu sou Uma alma Vivente Nós não temos Uma alma Nós somos Uma alma Nós temos um corpo E o fôlego Que vem de Deus Mas somos Uma alma Vivente Marta Romano 5 12 O que ocorreu Com a alma Vivente Ou seja O ser humano A nefesh Quando pecou Que foi o que Adão e Eva Fizeram infelizmente No relato Do capítulo 3 Nós vemos que infelizmente Nossos primeiros pais Atendendo a voz De Satanás Daqui a pouco Leremos o texto Eles romperam com Deus Deus é a fonte de vida Quando você se separa Da fonte de vida Você começa a morrer Então eles rompem Com Deus Eles pecam Eles se rebelam Contra Deus E aí o que aconteceu Com a espécie humana Portanto Assim como Por um só homem Entrou o pecado No mundo E pelo pecado A morte Assim também A morte passou A todos os homens Porque todos pecaram Há alguém aqui Na igreja Neste momento Assistindo a esta transmissão Que nunca pecou Ou que não peca? Pois é Com exceção de Jesus Cristo O único ser humano Que nunca pecou O homem Deus O Deus que se fez homem Veio à terra E viveu Uma vida perfeita Todos São pecadores E portanto Todos são mortais Não estamos pagando Pela culpa De Adão e Eva Isso é o conceito De pecado original Que não é bíblico Cada um dá conta De seus pecados A Deus Mas nós infelizmente Infelizmente herdamos As consequências Do pecado deles Entre elas A morte É mais ou menos assim Imagine uma mãe Grávida Que usa drogas Consome bebidas alcoólicas Tem uma vida Têm uma vida totalmente Desregrada A chance de um bebê Nascer com alguma Má formação Alguma doença Congênita É muito grande Que culpa Terá esse bebê? Nenhuma Mas infelizmente Ele pode herdar As consequências Das escolhas Que a mãe fez De modo semelhante Nós Não temos a culpa De Adão e Eva Mas herdamos Geneticamente A nossa espécie Herdou Através deles As consequências Do pecado Graças a Deus A promessa Da restauração E da vida eterna Nos foi dada Deus prometeu Resolver isso E começou a fazer isso já Na cruz Ele nos resgatou Como já estudamos E quando Cristo voltar Como também já estudamos Aliás Se você perdeu Algum dos temas Aqui dessa série Os seis temas anteriores Estão todos à disposição Aqui no canal Então na volta de Cristo Ele nos concederá A vida eterna Vamos ler daqui a pouquinho Esse texto aqui também Não fique Desesperado Achando que nós estamos Com a nossa situação Humana Perdida Porque Deus Tomou providências Para que não fosse assim Gênesis 3,19 Agora Marta O que voltamos a ser Quando Morremos No suor do rosto Comerás O teu pão Até que tornes A terra Pois dela Fosse formado Porque tu és pó E ao pó Tornarás O que voltamos a ser Quando morremos Pó Né O fôlego volta Para Deus E o corpo Vai para a terra E ali ele se desfaz Volta a ser os elementos Que o compunham Volta a ser pó Na verdade A morte é o oposto Da vida Simples assim O pó da terra Mais o fôlego de vida Dá o que? Alma vivente Então o pó da terra Menos o fôlego de vida A alma Deixa de existir Pó volta ao pó Pó O fôlego volta Para Deus Ah então Acabou é? Como dizem alguns Morreu acabou? Calma lá Ainda temos mais textos Para ler Mas de certa forma Até a volta De Jesus Acabou Você não existe mais Se eu morrer Hoje Ou amanhã Até a volta De Jesus Eu não existo mais A não ser Na mente Do nosso Deus Todo poderoso E amoroso Seus pensamentos Suas emoções Sua história Sua personalidade Ficam guardadas Com Deus Eu vi uma comparação Interessante Imagine um computador O computador Tem a parte física Eu até ilustrei isso Na semana passada Para falar de saúde Então o computador Tem a parte física Que é o hardware E a parte não física Que é o software O programa Os programas Digamos que você Compra um novo computador Agora muito mais poçante Muito mais rápido E você então Pega lá o seu HD Que tinha lá Suas fotos da família Os seus textos da faculdade Os programas Que você costuma utilizar E coloca todos de volta Agora nesse computador novo O que que mudou Mudou o corpo dele Mas aquilo que é a essência Está lá Então imagine que Mal comparando Muito mal comparando No HD de Deus Aqueles que morrem Estão lá Não vivos Mas as suas memórias A sua essência Quando Jesus voltar Veremos daqui a pouco Esse texto Ele vai te dar Um corpo novo Um computador Incomparável E ele vai colocar de volta Todos os programas Nesse computador novo É você de volta Mas até lá Você não sabe nada Você não participa de nada Como veremos daqui a pouquinho Em alguns textos Estou dando alguns spoilers Já aqui Então Até a volta de Jesus É não existência mesmo É o sono da morte Como a Bíblia diz Quando Cristo volta Quando Cristo volta Aí é vida eterna Para aqueles que aceitaram O plano de salvação De Deus Até aqui tudo bem? Podemos prosseguir? Certo Marta Prepara aí para a gente Já Ezequiel 18 Verso 4 Primeiro Timóteo Eu vou citar aqui Para vocês Quer dizer então Por tudo que eu já falei Até agora Que a alma Então pode morrer Bom, pelo que eu já falei Sim, né? Mas há um texto Muito claro E direto Que é Ezequiel 18 4 Olha o que o profeta Afirma aí Nesse texto Na verdade é Deus falando Por meio do profeta Eis que todas as almas São minhas Como a alma do pai Também a alma do filho É minha A alma que pecar Essa morrerá Pronto A alma que pecar Essa morrerá Me digam então A alma é mortal Ou é imortal Segundo a Bíblia Mortal Mesmo que você cresse Nessa ideia errônea De que a alma É um tipo de fantasma Você teria que admitir Que esse fantasma é mortal Perfeito? Porque o texto diz isso A alma que pecar E todas pecam Todas pecaram A alma que pecar Essa morrerá Mesmo que você Cresse que a alma É um fantasma Ele morreria Mas já vimos Que na Bíblia A alma não é fantasma A alma é a pessoa Esse texto Poderia ser traduzido assim A pessoa que pecar Essa morrerá Está tudo certo Nefesh Quer dizer ser vivo Ser vivente Pessoa O único ser Que tem em si mesmo A imortalidade Você pode conferir Em sua Bíblia depois Está lá em 1 Timóteo 6 15 e 16 É Deus O único Que tem Ele mesmo Em si A imortalidade Ele vai compartilhar Conosco Essa vida imortal Mas nós não temos Imortalidade Em nós mesmos Só quando estamos Conectados Com a fonte de vida Nós não temos Vida em nós mesmos Nós precisamos Daquele que disse Eu sou o caminho A verdade E a vida Não caia nessa conversa De que Se você morrer Você continua vivendo Automaticamente Porque você tem Uma alma imortal Isso é uma mentira satânica Como veremos Daqui a pouco também Nós somos mortais Só Deus É imortal Que isso fique bem claro Vamos lá Eclesiastes E eu leio aqui O Salmo Então Marta Os mortos sabem Essa pergunta É óbvia A resposta é óbvia Porque por tudo Que vimos até agora Vai ficar bem claro Aqui Antes de até De ler a Bíblia Mas a Bíblia confirma Os mortos sabem Alguma coisa Do que se passa Com os vivos Ou podem se comunicar Com os vivos Podem puxar o pé Das pessoas Na cama de noite Vamos ver na Bíblia Eclesiastes 9 5 e 6 Porque os vivos Sabem Que hão de morrer Mas os mortos Não sabem Coisa nenhuma Nem tampouco Terão eles recompensa Porque a sua memória Jaz no esquecimento Amor Ódio E inveja Para eles Já pereceram Mas sempre Para sempre Não tem eles Parte em coisa Algumas Do que se faz Debaixo do sol E aí Marta Eles podem participar Das coisas aqui Do mundo dos vivos Não Não O texto é muito claro Os vivos sabem Que vão morrer Claro Se Jesus não voltar logo Todos aqui morreremos Mas não tem problema Vai ser um sono Como veremos daqui a pouquinho Também Mas já estamos vendo isso Os vivos sabem Que vão morrer Mas os mortos Não sabem coisa nenhuma A sua memória Seus sentimentos As suas emoções Todas foram entregues Ao esquecimento Não tem parte alguma Do que se faz Debaixo do sol Ou uma outra forma De dizer Neste mundo Aqui Na terra Não participam Ah mas peraí pastor Eu já ouvi falar De mortos Que aparecem Para as pessoas Lá no centro espírita Aparições É Como é que fala Quando um escreve Supostamente Sob a inspiração De demônios Ou melhor De espíritos Não melhor Já vou dizer Que é isso mesmo Mas eu não queria Me adiantar Como é que é Psicografia O nome chique Para dizer Que há um espírito Usando a pessoa Para escrever Alguma coisa O que diz A Bíblia Sobre isso É o que eu já falei Sem querer Antes Com todo respeito A quem pensa Desse jeito Ou crê nisso Mas se os mortos Não podem participar Do que os vivos fazem Se quando a pessoa morre Ela volta para o pó O fôlego volta para Deus Não tem mais a pessoa Quem aparece Não são os mortos Quem é que pode aparecer Imitando mortos Quem é que na Bíblia É dito assim Que ele pode até Imitar um anjo de luz Para enganar as pessoas Quem é que pode Conhecer as memórias Pode ter acompanhado A vida dessa pessoa Porque vive milhares de anos Quem pode simular A aparência de um morto Falando com a voz de um morto E enganando as pessoas Para que elas pensem Que podem viver sem Deus A resposta é óbvia E Apocalipse 16 Fala disso Entre outros textos São espíritos de demônios Enviados Para enganar as pessoas Mas qual é o interesse O diabo fazer isso? Simples Vocês não morrem Olha como tem almas Vagando por aí Olha como tem espíritos Se comunicando por aí O fenômeno gente Acontece Não estou negando Que não acontece Em sessões espíritas Em que almas Entre aspas Se manifestam Não estou negando Que não aconteçam Coisas sobrenaturais Por aí Não Porque Por trás Das cortinas Do que a gente vê aqui Nos bastidores Há um conflito cósmico E quando alguma coisa Sobrenatural acontece Você pode pensar Ou é Deus Ou são as forças Contrárias Porque o diabo Também tem poder Como um anjo O que determina A fonte E o que é A palavra De Deus Você percebeu Como precisamos Ter uma fé Forte Total Na Bíblia Que muitas vezes Não podemos nem confiar Em nossos sentidos Não importa O que eu estou vendo O que importa É o que Deus me disse Em sua palavra inspirada Ainda que aparecesse Um ser De luz aqui Mas que começasse a falar Coisas contrárias A Bíblia Eu não daria ouvidos Porque se Um anjo de Deus Aparecer Ele vai falar Ou se um profeta Aparecer por aí Ele se for de Deus Vai falar tudo Em conformidade Com a palavra de Deus Porque Deus Não se contradiz Mas mesmo que apareça Um espírito luminoso Fazendo milagres Mas falando mentiras Que contradizem A palavra de Deus Eu já vou saber Que não é de Deus Coisa nenhuma É um demônio Se passando Por alguém que morreu Está claro isso? Precisamos ter Essa convicção profunda Porque o diabo Vai tentar usar Porque ele é sujo Ele vai tentar usar Memórias Que nos são muito gratas Ele vai tentar Manipular Talvez nossos pensamentos Para que a gente Acredite Numa coisa Que a gente talvez Quisesse até acreditar Como eu queria Conversar de novo Com meu pai E o diabo sabe Desse nosso desejo Dessa nossa saudade E tenta manipular isso Mas você tem que se voltar Para a palavra de Deus E entender que você Vai voltar a conversar Com o seu querido Quando ele voltar Da morte Quando Deus O ressuscitar Não porque ele esteja Vagando por aí Ou coisa parecida A Bíblia é clara Salmos 146 Verso 4 Diz assim Confirmando o que Salomão escreveu Eclesiastes Saí-lhes o espírito O fôlego O ruar Saí-lhes o espírito E eles voltam Ao pó Nesse mesmo dia Acabam todos os seus planos Ou Seus pensamentos Também como dizem Algumas traduções Percebeu como é claro? Morre O fôlego volta para Deus Que é só o Fôlego Ruar O corpo volta para a terra Pó Vai se transformar em pó E naquele dia Acabou Não pensa mais Não sente mais Não planeja mais Não pode mais interagir Porque ele não existe Só voltará a existir Por ocasião da volta de Jesus É isso que a Bíblia ensina E eu sou muito grato a Deus Por ter aprendido essa verdade Sabe por quê? Pensa bem Digamos que eu morresse hoje E que a minha família Ficasse em uma situação complicada E eu estaria ali Em algum lugar Quem sabe no céu Vendo a minha esposa Ficar doente Envelhecer Talvez um filho Passar dificuldades Talvez um filho Se afastar dos caminhos de Deus E não poder fazer nada Que céu é esse? Seria um inferno É muito mais Não é gratificante a palavra Mas é muito mais consolador Essa é a palavra Saber que quando a pessoa morre Ela fica no estado de inconsciência Que ela fica como que dormindo Até a volta de Jesus Alheia As lutas de quem fica E quem fica Sabendo que um dia Vai reencontrar E que aquela pessoa Não está sofrendo Por ver os sofrimentos De quem ficou Ela está inconsciente E um dia O reencontro Ocorrerá A verdade da Bíblia Sobre a morte É muito mais Confortadora Do que qualquer outra teoria Que tenham inventado Sobre a questão da morte Reencarnação É tão triste Esse pensamento Para mim A pessoa morre Você não sabe Se vai reencontrá-la Algum dia E se reencontrar Nem sabe muito bem Quem era Como pode a pessoa Que morreu Reencarnar Para pagar Pecados De uma vida anterior Que ela nem lembra Que sentido faz Eu penso Que é muito mais Eu penso Não tenho certeza Que é muito mais esperançoso Você saber Que você vai reencontrar Mas num mundo perfeito De paz De justiça De felicidades Felicidades eternas Aí sim Mas não aquela incerteza Será que eu vou reencontrar Como vai ser Vou reconhecer A Bíblia ensina Que você vai reconhecer Que você vai saber Quem é Senão não faria sentido Ir para o céu Com amnésia Pensa bem Ir para o céu Ou para qualquer lugar Com amnésia Aí nesse caso Se todo mundo Fosse esquecer de tudo Deus podia salvar Todo mundo Concorda comigo É só apagar A memória da pessoa Torná-la uma outra pessoa E pronto Está salva As escolhas Que você fez Nesta vida Que é determinante Não teriam mais sentido Porque Deus Ele apagaria tudo Não é assim Deus não vai apagar Você da existência A não ser que você queira Mas se você quiser Ser salvo Por Cristo Você vai continuar existindo Vai ser você mesmo Só que uma nova criatura Um novo corpo Uma nova existência Uma nova realidade Com as boas recordações Vamos avante Aqui com nossos textos Marta João 11 11 a 14 Qual é o contexto? Lázaro Um grande amigo Amigo de Jesus Morreu Amigos de Jesus Também morrem Se alguém falou Para você Que ser cristão É viver um mar de rosas É nunca mais Ficar doente É nunca mais Perder emprego É não morrer Está enganado Amigos de Jesus Ficaram doentes Amigos de Jesus Foram perseguidos O evangelho O evangelho Da prosperidade É uma das grandes Distorções bíblicas Teológicas Do nosso tempo Prometer que tudo Vai dar certo Que tudo vai prosperar Que você vai ser rico Grandes amigos de Jesus Foram pobres Qual o problema disso? Deus sabe O que cada um pode ser E o que pode ter E nós temos que ser Contentes com o que Deus nos dá Ser gratos a Deus Por tudo Não é verdade? Agora Essa situação aqui Que vamos ler agora Na Bíblia Ela de início Parecia um tanto estranha Porque Jesus recebeu Um recado Quando Lázaro ainda Estava doente O que que se espera De alguém que tenha O poder de cura Que recebendo A mensagem de WhatsApp Ali Que tempo não tinha Que recebendo o recado Ele corresse Até Lázaro Para curá-lo E Jesus Estranhamente Espera três dias Ele atrasou Não Deus nunca atrasa Põe isso na sua cabeça Deus nunca atrasa E Deus sempre sabe O que faz Jesus espera Espera E chega o momento Que ele diz Agora eu vou E aí Todo mundo acha Meio estranho Ele já está morto Para que ir lá agora Senhor Jesus Podem até te prender lá Agora eu vou E aqueles Que queriam uma cura Tiveram uma ressurreição Pensem em como ficou A fé deles Uma cura Já seria um milagre Interessante Mas Uma ressurreição Só Deus A fé Daquelas pessoas De que aquele homem Era o Messias Ela foi Muito fortalecida Com esse evento Então nunca pense Que Deus não sabe O que faz Ele sempre sabe O que faz Até quando permite Que alguém morra Sim Deus não tem Prazer nisso A morte é um inimigo Terrível Causa dor Mas muitas vezes Pode ser até Deus Interferindo Para a salvação De alguém Porque ele vê Com olhos eternos A gente vê Com um palmo Na frente do nariz Deus está vendo Lá na frente A salvação Talvez de quem morreu E até dos que estarão Vivos Mais um tempo Ali Nessa história A gente vê isso Ele tinha um plano E o plano Era muito maior Muito maior Do que uma mera cura Vamos ver o relato João 11 11 a 14 Eu quero que vocês Prestem atenção Na leitura Para perceber Como Jesus Se referiu A morte É isso que a Bíblia É desse jeito Que a Bíblia trata a morte Vejam a expressão Que ele usa Para se referir A morte Isto dizia E depois Lhes acrescentou Nosso amigo Lázaro Adormeceu Mas vou Para despertá-lo Disseram-lhe Pois os discípulos Senhor Se dorme Estará salvo Jesus porém Falara com respeito A morte de Lázaro Mas eles supunham Que tivesse falado No repouso do sono Então Jesus Lhes disse Claramente Lázaro Morreu Aquela ideia Se está dormindo Está tudo bem Vai acordar bem Talvez até Senhor Senhor Está dormindo Está tudo certo E Jesus foi claro Não, ele morreu Por que Jesus usou A palavra sono Para se referir A morte Lázaro não estava no céu Não era um homem bom Não era amigo de Jesus Era para estar no céu Mas não estava lá Porque tanto é Que quando Jesus O tira da sepultura Lázaro Vem para fora Alguns até chegam a dizer Que se Jesus não tivesse dito Lázaro Todos os mortos Do mundo teriam levantado Então ele foi específico Só o Lázaro hoje Um dia serão todos Lázaro Vem para fora Ele vem e diz Jesus Por que o Senhor Fez isso comigo Eu estava no céu Estava tudo tão bom lá Agora vou ter que voltar Para cá Contemplar de novo Essas tristezas Ficar doente de novo Um dia E morrer de novo Um dia Jesus Por que o Senhor Me trouxe de volta Lázaro não falou isso Também não falou Eu vi um corredor de luz Jesus Eu estava caminhando Naquele corredor E eu vi almas E tive uma visão Nada Ele só acorda E Jesus diz Tirem as faixas Porque eles tinham Esse hábito de Tipo múmia De enfaixar Tirem as faixas Deixem ele livre Simplesmente assim Ele acordou Lázaro Jesus não seria injusto De tirar Lázaro do céu Caso ele estivesse lá Para ficar de novo Aqui na terra E morrer de novo Lázaro Nosso amigo Dorme E eu vou acordá-lo Talvez Ele diga um dia Para alguns de nós Nichelson Meu filho Dormiu Mas Quando eu voltar Eu vou acordá-lo Deus sabe O importante É que a nossa vida Esteja nas mãos dele Então Biblicamente falando Está tudo certo A morte é um sono Porque Durante o estado da morte As pessoas estão Inconscientes Não tem nem sonhos Não tem nem sonhos Porque elas não existem Elas estão inconscientes E a consciência Só volta Na ressurreição Certo? Vamos lá Sobre a reencarnação Só um verso Da Bíblia Já destrói Essa tese Hebreus 9 27 Que diz ali O apóstolo Paulo Sobre O assunto da morte Que por tabela Ela acaba Desconstruindo O conceito Da reencarnação É assim Como aos homens Está ordenado Morrer Uma só vez Vindo depois disso O juízo Quantas vezes A gente morre então Marta? Uma só vez Genericamente De modo geral Uma vez Lázaro é uma exceção E outros aí mais Então Aos homens Está ordenado Morrer uma vez E depois Vem o juízo Então não tem essa De morrer Reencarnar Morrer Reencarnar Esse conceito Não é bíblico Ele é estranho A Bíblia Alguns chegam a dizer Assim Alguns espíritas Alguns amigos espíritas Falam assim É mas A Bíblia fala Que João Batista Era o Elias Reencarnado Ora O que disse João Batista Sobre isso? Quando perguntaram Você é o Elias? Ele disse Não, não sou o Elias Em que sentido João Batista Era o Elias De novo Não reencarnado De novo Jesus A Bíblia diz Ele veio na virtude E no poder De Elias A igreja Dos últimos dias É comparada Também a Elias E a João Batista Quer dizer que somos Todos João Batistas Reencarnados? Ou Elias Reencarnados? Não É o poder É a virtude Certo? Ah e a parábola Do Rick e Lázaro É uma parábola É uma comparação Ali fala de seio de Abraão As pessoas O Lázaro morreu E foi para o seio de Abraão E antes de Abraão existir Para onde que os mortos iam? Né? E será que Quem está no céu Pode falar com quem está no inferno? Né? E uma série de elementos Que você vê que são Alegóricos Não são literais Como é que você pode Desprezar centenas de versos Para se apegar a uma parábola Que é claramente Mítica Claramente alegórica O assunto não era a morte ali O assunto era a ganância Porque o rico Ele Na parábola Trata mal o pobre E se fosse real Essa parábola A salvação pelas obras Então? Quer dizer que basta ser pobre Né? E que você está salvo? Você vê que não faz sentido, né? Não se pode basear Uma doutrina sobre uma parábola Senão eu posso pegar Aquela parábola da videira Em que Jesus diz Eu sou a videira Vocês são os ramos Ah, então eu vou me agarrar Uma videira que eu vou ser salvo Vou lá na Na plantação de uva Tem que ter um pouco De bom senso também, né? Parábolas São parábolas Como o nome já diz Elas são Alegorias que encerram lições E a parábola do rico Lázaro O nome já diz É uma parábola Certo? Uma só vez Depois disso Vem o juízo Próximo texto Marta É Gênesis 2 16, 17 E depois Capítulo 3 Verso 4 Nós vamos agora voltar Na história Lá para a criação Para a origem Para descobrir Quando e como Começou essa mentira De que o ser humano Não morre E o Senhor Deus Desse fruto Vocês vão morrer Ah, mas é só um fruto, né? Não Era a palavra de Deus Hoje tem pessoas Que falam assim, né? E nós já estudamos Esse assunto também Ah, mas é só um dia Da semana O que que tem? Sábado, domingo Tanto faz Não, não é tanto faz Deus Deixou claro Em sua palavra E se ele deixou Claro em sua palavra Eu me submeto Eu obedeço Não era só um fruto Era a atitude Posso até não entender Muito bem Por que? Aquele fruto parece Tanto com os outros Qual a diferença? Mas Deus falou Para não pegar Eu não vou pegar É Deus Quem está falando Você percebe Que não é só um fruto É uma atitude É obediência Versus rebelião E aí o diabo vem E contradiz O que Deus disse Olha só Então a serpente Disse a mulher É certo Que não morrereis A primeira mentira, né? Eva Pode comer Você não vai morrer Coisa nenhuma Ele deve Agora imaginando um pouco, né? Ele deve ter Talvez dito assim Eu estou Falando Eu sou uma cobra Eu comi E esse fruto Da sabedoria Ele abre A mente Para novas realidades Transcendentais O diabo sempre vem Com essa conversa, né? De que Você pode Abrir a sua mente Sem Deus Eles já eram Filhos de Deus Tinham tudo O universo À disposição Mas quando o diabo Vem e diz assim Vai morrer não E se continuar lendo Ele ainda diz E você será Como Deus Na verdade Como nós já estudamos Nessa série Quem queria ser Usurpar O lugar de Deus Ele mesmo Lúcifer Então agora Usando uma serpente Como médium É a primeira experiência Mediúnica na história Porque a serpente É só um canal Que o diabo usa E fala Por meio dela Ele então Inocula Em Eva É uma parábola Não é literal Ele inocula Em Eva O vírus Que ele mesmo Criou Da desconfiança Do querer ser Mais do que É De querer ser Como Deus Infelizmente O que Eva E depois Adão Tiveram Foi A triste Experiência Do pecado Deus os resgatou E a nós também Claro Mas as consequências Ainda estamos vivendo Por mais algum tempo Ainda né Espero que Pouquíssimo tempo Então Como começou Essa mentira De que não morreremos Com o diabo E ele vem Adaptando Essa mentira Ao longo dos séculos Reencarnação Vida Eterna Imediata Após a morte No céu Ou no inferno Na pior das hipóteses Inferno Mas você não vai morrer Você vai estar vivendo No inferno Então Ele Foi adaptando A mentira Mas É a mesma mentira Pratos diferentes Para gostos diferentes Mas a mesma mentira Vocês não morrerão Vocês são imortais Cuidado com isso Se você ouviu Alguém dizendo Que você é imortal Essa pessoa está Consciente Ou inconscientemente Reverberando A mentira Que foi inaugurada Lá no Éden Agora sim Quando os mortos Ressuscitarão Vamos falar de coisa boa agora Primeira Testamento Capítulo 4 16 Marta Quando os mortos Ressuscitarão E eu vejo aqui Primeira Coríntios Capítulo 15 Verso 51 Tarefa de casa Leia todo o capítulo 15 De 1 Coríntios É um capítulo É um capítulo muito bonito E mais para o fim dele Paulo fala bastante Sobre a questão Da vida eterna Da ressurreição Eu vou ler só um verso Hoje aqui Desse capítulo E a Marta vai ler Marta eu vou pedir Para você ler um pouco mais Então Vamos pegar o contexto Primeira Testamento Capítulo 4 13 até 17 Ok Não queremos Vivos os que ficarmos Juntamente com ele Podem se passar Sobre os túmulos Sobre os caixões Gritando Não sabendo Para onde a pessoa Tinha ido Se ia reencontrar Desespero Nos sepultamentos Nas cerimônias Fúnebres adventistas Eu vi Sempre vejo E derramamos lágrimas Porque solidarizamos Com as pessoas Que perdem Seus queridos Porque quando perdemos Nossos queridos Nós sentimos falta E sabemos Que sentiremos saudade Mas eu nunca vi Desespero Eu vejo músicas Que falam da volta De Jesus Nessas ocasiões Sempre há um pastor Pregando sobre a vida Eterna A ressurreição É bem diferente E eu louvo a Deus Por essa diferença E essa diferença Vem dessa verdade Não quero que vocês Se entristeçam Como os demais Que infelizmente Não tem esperança Porque vocês Têm esperança Nós cremos No Senhor da vida E nós cremos Nas promessas dele Entre as quais De que vai trazer de volta Aqueles que morreram Crendo nele Depois o texto Continua dizendo Que ao soar Da última trombeta O Senhor Descerá do céu Quando vai acontecer Isso mesmo? Que o Senhor Vai descer do céu Para buscar os seus filhos É a segunda Vinda de Cristo Aí Nesse momento Os mortos em Cristo Ressuscitam primeiro E você já sabe Que haverá Uma segunda Ressurreição Já estudamos isso É a dos ímpios Após os mil anos Mil anos Depois da volta De Jesus Mas nesse momento Aqui Paulo está falando Da primeira Ressurreição Que é a dos salvos E os que ficarem Durante a volta De Cristo Na volta De Cristo Está claro o texto O Senhor Desce do céu Os mortos Ressuscitam Os vivos São transformados Daqui a pouco Eu vou ler o texto E esse grupo Junto Sobe para encontrar Jesus nos ares Visivelmente E na volta De Cristo Essa história Do deixados Para trás É pura ficção Tá gente Ah a igreja Arrebatada Há sete anos Antes Da volta De Cristo Se encontra Com Jesus E fica um grupo Aqui para trás Para ter uma segunda Chance Essa ideia De segundas Chances É diabólica Reencarnação Fala de segunda Chance A tese A ideia Do purgatório É segunda Chance Deixados Para trás É a versão Evangélica Da segunda Chance Enquanto a Bíblia Diz Eis aqui Agora O dia Da salvação É sempre Agora É aceitar Jesus Agora É manter-se Em comunhão Com Cristo Agora E até A volta Dele Essa ideia De deixar Para depois É perigosíssima E é tudo O que diabo Quer Então não Caia nessa Conversa De deixados Para trás Arrebatamento Secreto Isso não É bíblico Repito Isso é uma Ficção Virou filme Série de livros Mas não É bíblico Senão Paulo Está enganado Aqui Porque ele Diz Repito Que quando Cristo voltar Os mortos Ressuscitados Ressuscitados Os vivos Transformados Todos juntos Ninguém vai na frente De ninguém O texto diz isso Não Não precederemos Não precederemos Os que dormem Não iremos Na frente Deles Nem depois Deles Todos juntos Subiremos Para encontrar Jesus Esse é o arrebatamento Que não é secreto E é Ocorre Na volta De Jesus 1 Coríntios Capítulo 15 Verso 51 Paulo Mesmo Paulo Está com texto Aí já Marta Pode ler Então 51 e 52 Lê para nós Eis que vos digo Um mistério Nem todos Dormiremos Mas transformados Seremos todos No momento Num abrir E fechar de olhos Ao ressoar Da última trombeta A trombeta Soará Os mortos Ressuscitarão Incorruptíveis E nós Seremos Transformados Que lindo texto Aqui no capítulo 15 Paulo diz assim Que Quando Cristo voltar Nós seremos Revestidos De imortalidade Ora Mas nós não somos Imortais Não Biblicamente Não Por isso Que na volta De Cristo Seremos Revestidos De imortalidade E isso Que é corruptível Diz Paulo Apontando para o próprio corpo Isto que é corruptível Se revestirá De incorruptibilidade É o computador Possante Que você vai ter Que nunca mais vai quebrar É o corpo imortal Glorioso Incorruptível Imortal Essa é a promessa Por isso que ele diz Aqui eu lhes digo Que todos Nem todos Dormiremos Por que? Porque nem todos Dormiremos Olha eu dormir de novo Aqui o sono Nem todos Dormiremos Porque alguns Estarão vivos Na volta de Jesus Mas todos Seremos Transformados Quem estiver vivo Num piscar de olhos De certa forma Todo mundo vai morrer A diferença é que Quem morreu já Está morto Por um bom tempo Quem estiver vivo Na volta de Jesus Morre num instante E já ressuscita num instante É quase isso Porque ele ganha um corpo novo Um piscar de olhos O outro ressuscitou Então basicamente Tecnicamente Todo mundo Ressuscita Para ter a vida eterna Um corpo imortal Glorioso Vamos adiante Estamos já indo Para o fim Em quem somente Podemos ter a vida eterna Acho que nem precisamos Esses textos Vou só citar aqui Você sabe de cor João 3,16 Deus amou o mundo De tal maneira Que deu O seu filho único Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Não morra Mas tem o que? A vida eterna Só em Cristo Podemos ter vida eterna Não caia na conversa De quem diz Algo diferente disso Só em Jesus Podemos ter vida eterna E na vida eterna Tudo será diferente Lá em Apocalipse 21 Fala que Deus enxugará Dos olhos toda lágrima Não haverá mais morte Nem pranto Nem dor Nem clamor Nem doença Nem injustiça Nada de ruim Que vai ficar para trás É vida eterna Num mundo perfeito Pensar em vida eterna aqui Nem valeria a pena Quem vive 90 anos Já está cansado Ou até antes disso Porque o mundo cansa O mundo fere Machuca Mas o mundo Que Deus nos dará De presente Não, esse não Vai ser maravilhoso Leia lá em Isaías 66 65 Apocalipse 21 As condições Da vida eterna E você perceberá Que vai ser maravilhoso Ser eterno No lar eterno Para sempre Nós todos os Estudos Que fazemos aqui Em todos os estudos Que fazemos aqui Tomamos decisões Porque a Bíblia Nos exige isso Não é uma Leitura pura e simples É a palavra de Deus E Deus espera de nós Essas decisões Essas tomadas de decisões O que Ele quer de você E de mim Hoje Neste momento Creio no que ensina A Bíblia Que sou mortal E que só terei A imortalidade Pela fé em Jesus Espero viver eternamente Pois creio em Jesus E o tenho Como meu salvador E amigo Quantos creem Nessas palavras Quantos querem Um dia viver Para sempre Com Deus E com os que morreram Crendo em Jesus Louvado seja Deus Seria loucura Dizer algo diferente Nós cremos Queremos E sabemos Que isso vai ser A realidade Convido-os A se levantar Para nós Termos uma oração Pedindo a Deus Que confirme A decisão Que cada um tomou Nessa noite Um dia Muito em breve Nós vamos subir Nós estaremos Para sempre Com o nosso Senhor E com aqueles Que dormiram Crendo nele Mas precisamos Estar preparados Para esse grande dia Oremos Bondoso Deus Querido Pai Nosso Senhor Nosso Salvador Nosso Criador Primeiramente Te damos graças Porque na tua palavra Encontramos a verdade Pura Cristalina E cheia de esperança A respeito daqueles Que partiram Para a morte Que morreram Que adormeceram Como a Bíblia Apresenta Obrigado Senhor Porque temos a esperança De um dia Reencontrar aqueles Que morreram Crendo Nas tuas promessas Obrigado Porque um dia Nós vamos ser Transformados Ganharemos um corpo Imortal Perfeito E com esse Corpo Acenderemos Subiremos Para encontrar Jesus nos ares E nunca mais Nos separaremos Obrigado Senhor Porque a tua palavra Nos abre Essa janela De esperança E nós podemos Contemplar ali O que virá A vida eterna Num lar Maravilhoso Aceita Senhor Nosso coração Pecaminoso Perdoa Perdoa Nossos pecados Limpa Nos de todo Mal Para que Realmente Possamos Estar Preparados Para a breve Volta de Cristo Ou Se tu Assim O Permitires Entenderes Adormecermos Para este mundo Nós oramos E tudo Te agradecemos Em nome Do Senhor Jesus Amém Amém